O deserto que atravessei Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo só Nem pude ver E o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz Como Deixa 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 Pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Numa folha qualquer Desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina Uma linda raivota voar no céu Vai voando Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Voz a engreirar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha Numa folha qualquer Eu desenho Um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem Com a vida De uma América a outra Eu consigo passar Num segundo Giro um simples compasso E num círculo Eu faço o mundo Um menino Um menino Caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois com vida Abrir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Que descolorirá No sexual Que não causar Minha, Minha Que descolorirá E por mais Tátil Quem descolorirá E volar Vai ar Earí Fim de semana E leve, dá um rechame, aí já era Segura a pera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá 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 Lá pelas nove eu passo lá Naquele lance pra te pegar Ah, tô no mar de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixou sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na transa Lembrando a hora de um fulgante na reta Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Até que a mamá é boa A gente, mas você toca e não vai fundo De esquecer papo, de chegar junto Não tem respeito, é coisa do mundo Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Estou a dois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto